Rapaz, se liga na nova promoção do canal, mano, você tá dando mole, muitos inscritos estão ganhando skins totalmente de graça Se você quiser ganhar também, por exemplo, aqui é uma USP Operações Noturna, uma Glockzinha Nascer da Lua Star Trek Vários adesivos aí, galera, ó, Fúria Holográfico, que a galera gosta muito do Steam aí, Fúria, MBR Mano, eu tô doando essas skins totalmente de graça pras pessoas que vêm aqui, ó, no site csgopoligon.com Esse é o site, tá, galera? O site é totalmente seguro, você pode logar com a sua Steam, quer ver, ó, é csgopoligon.com Entendeu? Você loga no site aí, vai precisar pra você logar aqui, você loga com a sua Steam É totalmente seguro, eu já postei bastante, todos os dias eu retiro mais de 100 reais em skins lá, se você quiser ganhar skins, é somente assim Lembrando, você não precisa depositar, você não precisa nada, é só você vim cá, você vai utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo, ativa promo code Você vai ganhar, mano, em média de 1 dólar, que é equivalente a 1000 pontos Depois disso, galera, você tira uma print que você utilizou o cupom e me manda no meu Instagram, que é DNXCSGO Juntamente com a sua trade link pra mim tá enviando uma skinzinha pra você ou um adesivo, beleza? Então curte aí, porque vale a pena, véi Galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que todos os vídeos tem sorteio no canal Como eu já comentei com vocês, todos os vídeos tem sorteio, meu parceiro Então, mano, vale a pena você acompanhar e se inscrever no canal Lembrando, no sorteio de hoje eu vou tá sorteando uma USP Torque Pra você participar é bem simples, é só você deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal, caso você não tiver inscrito, é quase, mano, é simples, é fato Você se inscreve no canal, você deixa o likezão aqui embaixo aqui pra nós Comenta o número de 1 a 150, porque se caso em 24 horas bater 150 likes E a gente vai tá mandando essa USPzinha Torque pra vocês, beleza? Acompanha aí que é muito importante E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera? Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês E bom, galera, hoje não é nada mais e nada menos que mais um vídeo de sites Que podem tá abrindo caixas grátis, beleza, galera? Sites confiáveis, né? Que te dá caixa todos os dias Pra você ter uma pequena chance de retirar alguma skin interessante, entendeu? Alguma coisa bacana pra vocês, totalmente de graça Lembrando, rapaziada, eu tô doando as skins totalmente de graça em live, em vídeo Em sorteio aqui do canal, entendeu? Então, se você quiser ganhar alguma coisa, se inscreva no canal Seja o primeiro a chegar no canal e deixar o like, entendeu? Porque se eu ver, galera, eu tô apoiando essa rapaziada que faz isso, entendeu? Se eu ver a galera chegando, deixando o like e se inscrevendo no canal Mano, eu tô apoiando total, velho Lembrando, galera, essa promoção que eu disse no início do vídeo sobre o CSGO Polygon É totalmente real Se você quer participar, só ir lá no CSGO Polygon Utilizar o cupom nxcsgo Mandar print no Instagram E, mano, você vai tá ganhando uma coisa bem interessante lá, entendeu? Bom, rapaziada, eu tô aqui nos sites aqui O primeiro site que a gente tem pra mostrar pra vocês É nada mais, nada menos que o CSGO CASE, né? Eu espero que minha bicana não esteja na frente Mas, basicamente, é que, ó Dá ele free, tá vendo? O que você vai ter que fazer? Como todos os sites, ele pede pra você colocar aqui, ó csgocases.com no nick Todos os sites pedem, né? Você vem aqui, clica em here ali Aí você coloca aqui do lado, CSGO CASE Dá um aplicar, né? E aí você já pode tá indo, voltando pro site, tá? Beleza, depois que você fez isso Você dá uma recarregada na página Pra ver se já voltou E pode abrir totalmente de graça, né, galera? Aí você espera um pouquinho Já pensou se você ganha umas imóveis, uma navagem Alguma coisa assim bem rara, véi? Ô, seria zica demais, mano É, não ganhamos... Não ganhamos muita coisa, não Deixa eu ver o que a gente vai ganhar Vamos ver, espero que seja alguma coisa 2 dol 2 centos de dol Tô com 46 centos já Daqui a pouco dá pra gente abrir uma caixinha E lembrando, galera O que que acontece? Eu não sei, mas acho que é assim mesmo Você vem em... Em... Não, peraí Giveaway Não Você vem nesse maisinho aqui, entendeu? Não sei se é referência code, né? Ou promo code Aí você vem e coloca o cupom DNXSGO aqui dentro desse site Se não for referência code Você vem aqui também E coloca também, entendeu? Porque aí Só de pensando, ó Você vai ganhar 50 centos 50 centavos em dólar Que no caso deve dar uns 3 reais Que você vai ganhar totalmente de graça Né? Aí você vem Coloca o cupom lá E, ó Opa Mostrei aqui Não tem nada a ver Tá, mas você coloca o cuponzinho aqui E aí você vai ganhar uns pontinhos Você vai poder abrir uma mil spec Que a mil spec, mano Pode vir muita coisa da hora Tipo A MP9 Ratt Hot A K Black Laminator Uma M4A4 Radiation Hazard, né? Então, mano É só profite Esse site Que é um sitezinho bom Tem muito a evoluir Muito a crescer, né? Tem 500 pessoas vão no site aí Abrindo caixas Abrindo tudo E vamos ver, né, galera? É de graça Vai lá Dá uma conferida nesse site aí Rapaziada Site 2 aqui pra nós Não é nada mais nada menos Que o CSGO Empire É um site que eu curto muito de utilizar E é um site mais famoso Que tem, entre aspas, assim Na comunidade Tem uma galera que não conhece Mas, mano Você pode abrir uma caixa de graça Eu vou abrir aqui Quer ver, ó Todo dia, ó Isso aqui é as caixas de apostas Também, entendeu? Porque eu aposto no site Aí eu vou ganhando caixas E vou podendo abrir as skins As caixas, quer dizer, né? Vamos ver o que a gente ganhar aqui A gente pode ganhar até umas imóveis, mano É difícil ganhar umas imóveis aqui, mano Mas, né? Ai, gente Nossa senhora A 5 in 7 E a WP São uma das melhores Mas aí você ganha um cento de coins Vai juntando certinho, entendeu? Mas, ó Vou explicar pra vocês primeiro Eu vou tentar deslogar aqui Da minha negócio, ó Deslogar Zelo Goat, né? Zelo Goat Aí, o que que acontece? Você tá vendo aqui, ó Porque eu já peguei minha caixa Mas, caso você não Você vem aqui em Free Crazy, né? Você vai logar primeiro na Steam Aí vai ter o cupom Que é a mesma coisa Dnxsgo, tudo maiúsculo Você vai pegar E vai abrir uma caixa Totalmente de graça, beleza? Você vem aqui, ó Singuir Aí você loga aqui Eu não vou conseguir fazer o negócio Por quê? Porque eu já tenho já Até sumiu aqui pra mim Opa, olha lá Sumiu, tá vendo? Por que que sumiu? Porque eu já utilizei Mas você clica lá Aí vai aparecer Pra você colocar o cupom Você coloca o cupom Dnxsgo E você pode abrir as caixas Aí, se você for apostando Profitando no site Eles vão te dando chaves Pra você abrir novas caixas Que nem eu tenho aqui Eu tenho essa caixa aqui E tem essa caixa aqui Que pode vir até faca Mas só que essa aqui É um pouquinho mais difícil De a gente estar ganhando a chave dela A gente tem aqui o pano de leve O leve, o leve Aí a gente, né? Ganha a chavezinha, beleza? E é bem simples, rapaziada Apostar aqui dois É que nem no Singuipólico Se você quiser assistir um vídeo De Singuipólico nosso Só assistir aí Que você vai aprender É a mesma coisa Bom, galera Agora estou aqui Nada mais e nada menos Que no novo site Que é o Keydrop, né, galera? Que é o novo site Pra galera aí Que, mano A turma está empolgadíssima Com esse site Quase 18 mil pessoas Onam nesse site aqui Você está doido, galera Um site aí Que, mano É... A galera está ganhando skin Skin é doidado, né? E, tipo, profitando Profitando, profitando E... Profitando e não profitando, né, mano? O que que acontece? Ó Você vem aqui Usar código promocional O código promocional É da NXS Go Você obete o código lá Beleza, galera? Você pode abrir caixa Você pode fazer um tanto de coisa Eu não sei quantos pontos Que você ganha Mas só de você vir cá Você vem no seu perfilzinho Abra uma caixa gratuitamente Você vem aqui Na Arca Diárias O B.O.X Você vai ter que fazer o seguinte, mano Você vai copiar isso aqui Você vai ter que alterar O nome do seu jogador Ele vai te mandar pra Steam, né? Você vai ter que alterar O nome do seu jogador Que no caso é assim Entendeu? Aí você salva aqui Depois disso, mano Você vai ter que vir no avatar Eu não sei se eu vou ter o avatar aqui Então a gente vai ter que pegar Não vou ter A gente vai ter que voltar lá no negócio E verificar avatar Não é verificar avatar Eu vou ter que baixar qualquer um aqui Eu vou baixar esse rosinha aqui Pra nós Você tem que baixar o avatar Entendeu? É... Vem na área de trabalho Baixou o avatar Tá, ok Salvou Agora você vai na sua Steam Entendeu? Na sua Steamzinha aqui Enviar avatar E depois você coloca o negócio Do K-Dropzinho Tudo ok Tudo certinho Da melhor forma Você volta lá Normalzinho Aí você verifica o nome do jogador E ó Tudo sucesso E verificar o avatar Sucesso, né? Aí você pode abrir uma caixinha De graça Dentro do site do K-Drop Você podendo ganhar muito de sim Tomara que eu ganhe uma coisa interessante Né? Olha, olha Converte, 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 converte Nossa, mano Nossa Se vince a converte ali, véi E aí eu falei Nossa Eu ganhei porcaria aqui Mas só que Se vince a converte, véi Nossa Eu podia abrir uma caixa grátis da converte E poder não tá ganhando muita coisa, né? Mas basicamente é isso, rapaziada O site tá aí O... É só você utilizar o cupom aqui, ó Você vem em promo code Usa o cupom DNXSGO Tudo maiúsculo A mesma coisa, né? É o cupom assim, ó DNXSGO Lembra desse código Que em quase todos os sites Você pode estar utilizando esse cupom Beleza? Rapaziada O último site que eu vou falar pra vocês Que eu... Eu não sei nem se eu devo falar pra vocês Que eu já falei no último vídeo Que é nada mais o FarmSkins Ele também dá, digamos que Uma case, né? Totalmente de graça No... No Daily Bonus, né? Você tem que vir aqui E... Você tem que... Deixa eu ver aqui Not have... You have... Deixa eu ver aqui Tem que... Ah, eu tenho que adicionar fundos Ah, entendeu Eu tenho que adicionar fundos Daily Bonus Deixa eu ver se tem Daily Bonus Giveaway Upgrade É... Case Battle Mano, tinha um bagulho aqui de ganhar Não tem não, véi? Eu acho que só tem uma vez só Então não adianta E galera Nada mais, nada menos, né? Com nós aqui, ó Guerreiro Guerreiro O CSGO Polygon O site que eu mais utilizo Ele não é de abrir caixa, né? Mas como eu já comentei com vocês No início do vídeo aí É o site que dá mais skins Pra mim atualmente Eu já peguei mais de 5 mil reais Em skin Faca, luva, mano Uma caralhada de skins Se você quiser utilizar o cupom também É DNXCSGO Como eu já falei no início do vídeo Se eu uso o cupom lá Você ganha skin Você pode vir em um if to draw Aqui pra dar uma conferida Quer ver, ó Eu acabei de retirar esses itens aí Tá mostrando isso aí, tá vendo? Até bugou aqui pra mim Aqui, peraí É, ó Já vou, tô já Aí você volta aqui Olha, tem vários skins, mano Baratinha mesmo, entendeu? Que eu podia tá retirando, ó Skin barata, galera Tem 230 ali, ó Eu poderia pegar essa desert Poderia pegar esses negócios Só que eu não vou pegar Eu vou deixar juntar um pouquinho, entendeu? Mas fora isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Né? Tô até cansado Ah, você tá doido Eu espero que esse vídeo ajude uma rapaziada, mano Porque a intenção é essa A intenção é fazer a galera ganhar Ganhar e ganhar, né? Nunca é perder A intenção é essa Vamos embora, rapaziada Fica um pouquinho Um grande abraço Valeu Falou Tchau, tchau 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 Tchau